Mexe, mexe com o bundão, eu não toco violão, mas se tu vir com o tambor, eu encho ele de tapão. Pucurupucurupu, dona, tô cheio de tesão. Pucurupucurupu, tu se leva a língua da... Pô, opa, nóis, família! Tamo aqui com os campeões da noite, certo? Primeiro colocado, WM, representando a aldeia. Segundo colocado, mineiro, representando o Coliseu. Pô, mano, calma aí daí, né? Como que foi a vibe hoje, ladrão? Foi uma contenda entre esses rimadores aqui do terceiro milênio, uma contenda verbal nas ruas do Meia. Esse compronto balisco de rimas do terceiro milênio e o terceiro milênio que domina 2021, tamo aí. Terceiro milênio tá vindo, tá, velho? Terceiro milênio tá como? Mas aí, qual que é o sentimento, velho? Que você sentiu, que você sentiu, tá ligado? Na hora da primeira fase, mano, até chegar na final, tá ligado? Família, de verdade, tipo assim, desde antes de ser colocado o desafio, como? Já veio, tipo, meio que um peso, porque o Magnus chegou no ouvido e falou Qual é, mano? Você vai entrar no lugar do Neo, aí eu vou. Pô, mano, é só o Neo, sabe? É só o Neo. Mas, mano, tipo assim, gratidão de verdade, tá ligado? Aí, semana que como? Me inspira desde muito antes, tá ligado? Desde muito tempo que eu acompanho ele. E, mano, só gratidão e energia, tá ligado? A batalha ficou foda hoje. Só assiste o vídeo, família. Só assiste o vídeo. Aí, família, como? Falei semana passada e meio bem, tá ligado? Devei o tio Laila pro Magneto de 2 a 0. Aí, ele já ficou me gastando lá no QG. Aí, eu voltei e trovei ele na primeira fase e o tio Laila de 2 a 0 dele. Mão da... Mas, suave, o moleque deu aula, parça. Foi eliminando um por um de nós, só ficou eu. Aí, a plateia já chegou no meu ouvido. Aí, tu é o último e palista. E, pá, os caras, pum. Aí, eu falei, mano, melhor eu sair e fumar um cigarro pra não ficar na pressão e pá. Mas, mano, independente, parça, o da hora foi. Toda a batalha teve vibe, foi a união. E, tipo, mano, a plateia aqui, eu gostei de verdade. Porque, independente, se a rima era boa desse lado, eles gritavam. Se a rima era boa desse lado, eles gritavam, entendeu? Então, quem venceu foi o hip-hop. Não foi um MC só, não. Tá ligado? Rap, justiça, é nóis. O espelho ajudou hoje, o espelho? A gente tava conversando sobre o espelho, sobre Matrix, na vida, através do espelho. Sobre sair do espelho. Você ajudou a inspirar hoje esse espelho? Pô, mano, pior que eu nem vi muito espelho. Mas, hein, tem os MC que atravessam o espelho, tá ligado? O moleque é além, tá ligado? Mas o espelho é bom, mano. É bom você se ver, porque, às vezes, se você é o pior inimigo. Se você focar em você mesmo, você é o pior inimigo, né? É isso aí, familiar. Esse é o WM, campeão do desafio hoje, representante de São Paulo Nacional. Esse aqui é o Mineiro, mano. Revelação 2020 do Rio de Janeiro. Pô, mano, o moleque vai voar ainda, mano. Vou ser o futuro, igual os moleques falam hoje. É a primeira vez que eu vejo você rimar presencialmente. Sentir uma vibe sinistra. Mano, parabéns. Vocês são fodas. Esse foi o último índio que sobreviveu. Levou, caralho. Parabéns, mano. Parabéns, mano. E aí, né? É o desafio, ladrão. Ah, mano. Porra, gostosinho. E porra, você que não viu no canal aí. Mó baixaria, pior que casos de família. Valeu, mano. Cidade Tiradentes tá na casa. Plum, plum, plum. Se inscreva no canal e compartilha. Esse é ótimo, Itânia tá na casa. Uh! Mexe, mexe com o bundão. Eu não toco violão. Mas se tu vir com o tambor, eu encho ele de tapão. Pucuru, pucuru, pupu. Donato cheio.